No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vídeo super rápido, só para dar a notícia do dia, a notícia para fechar a semana, Soteudo é do Grêmio, Soteudo foi anunciado pelo Imortal na manhã desta sexta-feira, é isso mesmo, mas antes de eu dar detalhes aí para vocês, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, exatamente isso gurizada, vou deixar aqui na tela o QR Code, da loja ou vocês podem entrar também pelo site que está aí na descrição e também no comentário fixado, lembrando que se tu colocar o cupom COMPRE2LEVE3, lá no seu carrinho de compras com 3 camisas adicionadas, tu vai pagar apenas 2 e a terceira tu vai levar de graça, tem diversas camisas do Grêmio, da seleção brasileira ou de qualquer seleção do mundo e até mesmo de clubes europeus, entra lá, garante tua camisa, essa promoção vai até o final do ano, não sei se vai ser prorrogada, então garante a tua camisa na ntgimports.com.br, ah, e o frete é grátis para todo o Brasil, independente se tu comprar 1, 2, 3 ou 20 camisas, é grátis, beleza? Gurizada, então só para anunciar, Grêmio acerta então o acordo e terá soteudo por uma temporada, o jogador que vem por empréstimo com passe de compra, possibilidade de ser comprado depois e deve estar chegando então ao Grêmio em breve para a sua apresentação. lembrando que o mercado abre em janeiro, né? Então, por isso que ainda não se tem apresentações e tudo mais, até porque, obviamente, final de ano, Natal, Ano Novo, tem tudo isso, então os jogadores vão chegar apenas no início de janeiro, mas soteudo então é o primeiro reforço do Grêmio, lembrando que ele é o primeiro venezuelano da história do Grêmio, primeiro jogador venezuelano que jogará aqui no Tricolor. soteudo que começou a atuar na equipe principal do Zamora, tendo o maior destaque nas temporadas de 2015 e 2016, quando então conquistou o campeonato venezuelano. No ano seguinte, ele se transferiu para o futebol chileno, onde ele atuou aí pelo Rochipato, para depois ser emprestado para a Universidade de Chile. O atacante chegou ao futebol brasileiro para a sua primeira passagem pelo Santos em 2019, quando teve destaque aí no vice-campeonato do Brasileirão. Depois foi escolhido para a seleção da Copa Libertadores em 2020, novamente com o vice-campeonato. Teve sua primeira experiência fora da América do Sul com a transferência ao Toronto FC, clube que disputa a Major League Soccer nos Estados Unidos. Depois ainda passou pelo Tigres do México, antes de voltar para o Santos em 2022. Soteudo defende a seleção venezuelana desde a base, com jogos pelo Sub-20, seleção olímpica e também a principal. Pela seleção Vinoutinto, Soteudo soma 39 partidas, tendo sido convocado para os últimos compromissos para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Então o Soteudo chega para ser o nosso ponto, aquele de velocidade, é baixinho, é veloz, é o ponto que o Renato tanto queria, né? É um ponto de velocidade. Eu confesso que eu fico muito feliz, o Grêmio já está, ó, sondando ele há muito tempo, até antes dessa temporada, e agora conseguiu trazer ele finalmente. Obrigado, Santos, por ter caído, porque com certeza se o Santos não tivesse caído, eu acho que ele não teria saído de lá. Valeu, Santos! Obrigado por ir para a Série B e nos dar aí o Soteudo. Tamo junto, gurizada! Deixa o like, se inscreve no canal, assistam os outros vídeos e vai na NTG Imports e compra tua camisa de time para ti e para toda a tua família. Valeu, falou, um abraço e fui!